As missões de hoje serão melhorar a instalação do ar-condicionado, limpar a sala, colocar papel de parede aqui, não, aqui, na parede de drywall E o que mais eu consegui fazer? Acho que no final do dia também preciso dar um jeito no meu cabelo Eu já acordo e coloco minha roupa de pedreira, ó Desde o outro apartamento essa ficou minha roupa de pedreira oficial Pra melhorar a instalação do ar-condicionado split eu comprei esses arcos aqui na Shopee Vai tá lá na minha lista pra vocês, né, ele foi baratinho, inclusive comprei vários Que saía mais a pena comprar o kit com vários, né, e a gente vai encaixar ali onde tá feio Aquela parte dali que ficou aparecendo de fio, eu vou colocar uma canaleta Fio aparecendo? Canaleta melhora pelo menos um pouco a aparência Eu não consegui colocar bem rentinho a parede porque ele tá descendo assim e ele já tá esticadinho, tá vendo, gente? Então aqui até não consegui fechar completamente, mas já fica melhor assim, né? Porque esse é um fio que a gente puxou lá pra caixa de energia pra fazer uma conexão independente pro ar-condicionado A instalação fica bem mais segura Aqui fora, gente, o buraco é mais embaixo O buraco tá... tá vendo? Eu tenho que dar uma consertada aqui nessa parede com massa corrida Então vou fazer isso agora Agora esperar dar uma secadinha, né, pra conseguir encaixar e não ficar melecado É... eu tentei fazer um pouco da textura Depois de pintar... é, ainda tem que esperar secar pra eu poder pintar também da mesma cor, né? Acho que só amanhã, ó, pra garantir que a tinta vai pegar bem E olha minha mão de pedreira, gente, com bolha Esse aqui tá ardendo tanto, né? Depois eles dizem que foi sorte Dia seguinte já secou, tá assim Agora eu vou passar um pouco de tinta cinza pra poder cobrir Parece que não vai ficar boa a pintura, mas tem que esperar Tem que esperar secar, que aí fica boa Olha a bosta que eu fiz, gente Só porque hoje eu tô com o tempo contado, tá dando tudo errado Mas vamos lá Sujou, a gente limpa Só não sei como Limpei um pouquinho o chão, gente, tirei o plástico Essa pintura ficou uns... Oito de dez Sete de dez Porque com a mudança de tinta Tava muito difícil chegar no mesmo tom E eu já tinha botado, é, três de mãos Assim, tá vendo? Ficou com bastante marca Mas como é que vai entrar o painel? Aí vai ficar assim mesmo Porque senão a tinta vai embora E eu não vou conseguir igualar Aqui também, ó Não sei pra que que eu fui mexer aqui Que tava melhor antes Eu fui botar a tinta nova E aí deu diferença de cor Aí ou eu dou duas, três mãos dessa tinta Ou vai sempre ficar assim, tá vendo? Eu já aceitei Essa pintura aqui ficou perfeita Aqui ficou perfeito O quarto ficou perfeito Mas aqui realmente, gente Não foi Dessa vez Agora vamos colocar papel de parede aqui Vou cortar todos pra facilitar o trabalho E depois eu começo a colocar Vieram ontem fazer a instalação da pia E eu tinha arrumado o apartamento bem arrumadinho E ficou tudo sujo de novo E acabou que eu não coloquei papel de parede ontem, gente Eles também vieram tirar a medida dos armários da cozinha Levou a pia, né? E a lixeira de embutir Pra poder fazer a medida Ainda não vou mostrar o banheiro agora Vou mostrar no próximo vídeo Isso aqui está sendo um dilema, gente Quando ele veio fazer, né? Eu achei que a pedra, ela ia ficar apoiada nos armários Ele falou que sem condições Ela tem que ser presa na parede Né? Porque é muito pesada Aqui também, eu esqueci De pedir pra ele tirar a medida disso Eu mandei pra menina da marmoaria Pelo WhatsApp Eu acho que não vai dar pra colocar ela em cima Pra ficar naquele sistema de correr Que eu comprei até as rodinhas Mas essa rodinha aqui é sempre útil A gente usa pra outra coisa Posso até botar na geladeira Depois a gente vê Porque vai precisar colocar na parede Aí mesmo que eu peça pra ele não prender com massa Só colocar uma mão francesa Alguma coisa assim O maior problema é assim Se a máquina precisar de reparo Se não, né? Tá assim, tá tranquilo, né? E ah, não fica difícil pra tirar a roupa? Não fica E gente, as pessoas que vierem aqui Elas raramente vão usar a máquina Eu tenho que deixar ela aberta, ó Que tá dando um mofo Eu acho que raramente elas usam a máquina Ah, eu pintei, ó Vou deixar uma foto de como ela era antes Deu uma super diferença Eu peguei mais essa máquina, gente Pra minha mãe Ela lava normalmente as roupas lá na casa da minha avó Então leva pra casa e lava tudo Mas se precisar, ela vai um pão de chão Alguma coisa, uma toalha Tem um tempo a mais Vai ficar mais tempo aqui Aí é isso Os hóspedes, claro que eles podem usar também Mas eu, pelo menos, quando vou final de semana pra Airbnb Eu não lavo minhas roupas normalmente, né? Tem É pra ter Principalmente pra receber estadias de longa duração, né? Tem que ter Porque muitas vezes a pessoa deixa de alugar Quando não tem máquina de lavar E o tanque é uma coisa totalmente pra minha mãe Que minha mãe diz que não se lava Pano de chão No coisa da pia E eu até concordo em certo ponto Mas tanque não é uma coisa muito normal lá na Europa, gente As pessoas não tem tanque Então tu lava no balde Você usa mope, né? Mas minha mãe diz que tem que ter tanque E já tinha instalação aqui de tanque Então o que eu acho que eu vou fazer Eu vou colocar o inox Que ele tava lá fora, né? Isso aqui, depois, gente Tô perdendo muita coisa que eu comprei E aí não vai usar Eu vou tentar vender, claro, depois Mas, enfim Gente, eu compro com antecedência Eu vou comprar na internet e sair mais barato Mas aí demora pra chegar Aí tem que pedir com antecedência Aí, né? Eu tenho... Ai, tem que ter Quando for lá medir Já tem que ter Pra fazer a medida certinha E aí eu acho que eu vou colocar aquele inox Porque ele é só parafusado na parede E aí se precisar tirar a máquina Desaparafusa da parede E pronto, né? E aí eu vi que na Shopee Tem uns gabinetes que ele já vem com a rodinha Que ele é um esconde... É branquinho É um esconde tanque Você só coloca assim por cima Pra ficar mais bonitinho E aí esse módulo A gente vê o que que faz depois, né? Infelizmente que eu acho que vai ficar tão bonitinho Ó, eu vou botar aí a foto do projeto Isso aqui, ontem eu vi que eles estavam Tudo com um espaçamento grande E o cara da Marmar falou Ó, isso aqui não é nosso trabalho O montador, ele tinha que ter juntado os móveis E parafusado na parede Ele falou, parafusado na parede Depois nem precisa tanto Mas ele tinha que ter juntado os móveis E tava tudo com uma abertura grande Porque os pezinhos eles estavam desregulados Eu fui regular os pezinhos E esse daqui, ó Gente, eu já tentei de tudo E abre, fecha Ele agora ficou assim, tá vendo? Ele não encaixa totalmente Aí eu mandei mensagem pro montador Ele foi tão legal quando ele tava aqui Eu até queria indicar ele pra vocês Que eu adorei ele Mas eu não sei se ele vai vir Consertar não Esse aqui também ficou um pouquinho diferente Tá vendo que ele tá Um pouquinho Ah, esse aqui é pouca coisa Eu achei que era mais É mais esse daqui Que ele não tá fechando direito Pepinos para os próximos capítulos Cuidado pra não mostrar o banheiro E é isso Agora eu vou colocar rapidamente O papel de parede Porque eu tenho que buscar a minha mãe Ela tá doida pra vir pra cá E eu tentando fazer com que ela fique em casa Pra descansar, né Mas ela, ah Eu saio escondida, gente Quando eu vim pra cá Porque eu sabia que ela ia querer vir E eu queria que ela descansasse Né Mas Vamos lá Às vezes a primeira folha Ela é chatinha de colocar Porque fica enrugado Por ser perto da parede Porque na maioria das vezes Nossas paredes são tortas, né Então esse plantinho aqui Ele começa de um jeito Aí começa a vir pro lado Aí esse aqui Começa a ficar engrumadinho Aí você tem que ter bastante paciência Ou Fica muito assim Enrugado O meu ficou um pouquinho meio Fazendo com paciência Você pode usar um pano molhado Ou uma espátula Pra ajudar Como esse papel tem textura Não dá pra ver muito bem Mas se você der pertinho, ó Tá vendo? Vocês conseguem ver Algumas partes ficam enrugadinhas assim Não teve muito o que fazer Mas ele é texturizado Eu não sei se vocês conseguem ver no vídeo Aí quando vai chegando mais pro final Vai ficando mais fácil Estilete, gente É super necessário pra detalhe Eu tenho que comprar um estilete novo Porque esse aqui tá todo já Vamos ver se vai funcionar Aí depois aqui vai entrar o rodapé Pra dar um acabamento Também vou cortar Esse aqui tá ficando perfeito, gente Agora é como se a gente tivesse alinhado a parede lá no canto, né Então eu fiquei com medo Vocês viram que eu fui, né Checando se ele ia descer Mas agora é como se a parede estivesse alinhada aqui E aí ele desceu certinho, certinho, ó Não tem nenhum engrumadinho Nada Então se você começou a botar seu papel de parede A primeira folha não ficou muito boa É normal E esse é um vídeo muito fernando de 2013, né De 2014 Que eu botava muito papel de parede no meu apartamento O espírito pedreira que habita em mim, gente Amou essa aquisição Olha, muito legal Vou deixar lá na minha listinha Que eu comprei na Shopping Vai estar lá pra vocês É um negócio muitozinho É um nível que dá pra medir de vários ângulos, né Diferentes, ó Parede, tudo mais Aí aqui tem uma régua de 15cm Ele também é laser Ó Como que eu vou conseguir mostrar pra vocês Tá vendo? Que dá pra ver se a parede está alinhada Pra ver como botar, ó Quadros, quadros Será que tá alinhado? Assim, tá alinhado Ó, pra botar tudo na mesma, né Medida Aí isso aqui já achei incrível Só isso? Não Uma trena Também De 2,5m Então isso aqui vou usar muito Vou usar agora pra medir o papel de parede ali E vou deixar o link pra vocês Aqui o primeiro link da descrição Gente, eu me empolguei aqui E por hoje chega Porque eu acho que esse vídeo já tá enorme Só vou ficar devendo pra vocês A finalização do ar-condicionado Mas isso a gente pode talvez fazer no final Aí eu faço uma repetição, né No final, porque ainda falta dar mais uma camada de tinta ali, ó Eu me empolguei E coloquei nessa parede aqui também Eu sei que vai ter quem não goste Nem todo mundo vai gostar Isso aqui que eu botei pra lembrar Mas é porque o acabamento dessa parede não ficou 100% Tirou a porta, né E ele tava meio engrumadinho Pode ser que pessoalmente você achasse Ai, não precisava ter botado nessa parte Mas pessoalmente ficou bem melhor, assim, esteticamente Uma menina me deu a dica de fazer um arco nessa parte daqui E, gente, ficaria lindo mesmo Se eu tivesse tido essa ideia antes Eu até faria Só que já fez a pintura, né Então seu metecimento pra fazer o arco e tudo ali Aí vai ter que refazer pintura Eu, gente, eu já tô muito cansada de coisa de construção O que der pra não fazer Eu não vou tá não fazendo Ó, tá vendo? Desse lado aqui Isso aqui é fita, tá? Que eu vou tirar depois Tava tudo assim A paredinha lá Ficou assim, gente O resultado, ó Eu, sinceramente, nem sei se eu vou colocar o rodapé Ó Ficou assim Talvez eu coloque sim Mas futuramente Eu acho que eu não vou fazer de piso com cimento Quando, né Quando vem pedreira fazer alguma coisa Sempre fica muito tudo sujo Às vezes a gente acha que não vai sujar Suja demais Que nem aqui, ó Eu tive que refazer a pintura Porque quando botou o rodapé Isso aqui, a parede não era assim O cimento do rodapé veio até aqui Lambido, assim Então, né Melhor que tá a fadiga Vende na Leroy Nessa loja de material de construção Aquele rodapé de madeira Eu até usei lá no apartamento da Lapa Pra fazer um Pra fazer acabamento da cozinha e do banheiro Ele é A prova d'água É de madeira Fica lindo E eu tenho também lá na casa da minha mãe Rodapé da minha casa Do meu primeiro apartamento Um rodapé que sobrou Aí aqui ficou assim, ó Gente Isso aqui Era tudo um quarto Claro que perdeu Uma grande parte do quarto Mas, sinceramente Eu achei que ficou melhor Sim Essa divisão Ah, essa pessoa aqui tá dormindo Veio um dia Seis hóspedes Cinco hóspedes Dois tão dormindo no sofá-cama Ai, vamos lá pra varanda Fazer alguma coisa Vamos iniciar o churrasco E a Cláudia e o Marcinho Tão dormindo A Juliana e o Clayton também Vou lá Eu vou nem acordar eles Passa por aqui Né Porque vocês falaram Ah, cada um tem a sua Né Varanda independente Não precisava ter feito corredor Que aí perdeu o espaço do quarto Mas vamos supor Nem outro dia Eu moro aqui Aqui é meu quarto Aqui é meu escritório Minha mãe, meus primos Tá todo mundo aqui Né Tô trabalhando aqui Eles dormiram aqui Sei de meu quarto Pra alguém dormir Aí a Fernanda tá trabalhando E vou lá na varanda Vou lá sentar, né Que vai ser lá Um lugar de convivência Sofazinho Vou lá sentar aí Não vou atrapalhar ela Não E a Tia Mery tá dormindo no quarto Vem por aqui, ó Atrapalha ninguém E isso aqui ficou Num tamanho tão bom Que a geladeira tava aqui fora E a gente passou a geladeira Por esse corredor Passa a geladeira Passa a sofá Vai passar a cama Né Pra coisa de mudança Futuramente eu achei bom Uma coisa que todo mundo Tá me perguntando Por que você não fez A lavanderia lá fora Uma coisa que é a coisa principal É que é a questão de gosto, né Aqui no Rio de Janeiro É muito comum Os apartamentos Esses pequenininhos Terem a cozinha Que é assim Cozinha e a lavanderia ali Aí muitas vezes A pessoa fecha com um vidro Gente, meu Não tá podre Ou alguma coisa assim Eu coloquei aqui O principal motivo É porque já tem Todas as instalações Já tinha instalação de máquina Quem já fez obra Sabe que pra você fazer Uma instalação de máquina Você tem que quebrar Parede Quebrar azulejo Né, ver onde sai o esgoto Às vezes ia ter que puxar Um cano daqui Pra cá Aqui já estava aqui O tanque também Por que você botou o tanque ali Ao invés de ter botado aqui Porque se eu fosse adaptar Ia ter que mudar isso daqui Ia ter que subir com um caninho Porque ele tá muito baixo Tá vendo Ó Então O principal motivo Foi evitar a fadiga Por que você não botou lá fora Lá fora Não tem ponto de água Gente, lembrando que Esse é um apartamento Pra alugar Não é o apartamento da minha vida Tinha um ponto de água aqui Que pra mover Isso daqui pra cá Eu já tive que recortar Essa parede E trazer isso pra cá Agora imagina se eu vou fazer É Saída de De esgoto Aí ia ter que Abrir O cano Adaptar pra lá Quebrar Essa parede toda Pra fazer a lavanderia aqui Ia ser muita Quebradeira Ia ser Caro Custoso também Aí muita gente falou Bota essa pia Do lado da churrasqueira Não dá, gente Porque eu ia ter que quebrar O apartamento inteiro E nem dá pra passar por aqui, ó Eu ia ter que passar Ou vindo daqui Pra botar um ponto de água aqui Às vezes não é tão simples Quanto parece Não é pegar aquilo ali E botar aqui E já tem água Não tem Não tem coisa de água aqui Então isso tinha que ter Se feito na construção, né Aí aqui ainda vai ter Uma bancada Ali do lado Também tem uma mesa Cadê a mesa? Nem sei onde tá essa mesa Ah, tá aqui Tem essa mesinha Que fica ali do lado Na minha família Pelo menos é assim Meu primo Luan faz o churrasco Minha mãe tá lá na cozinha Lavando as louças Né Fazendo arroz Fazendo a maionese Aqui vai ter uma mesa Aí minha mãe bota as coisas na mesa Meu primo tá ali Fazendo churrasquinho Tem uma mesinha do lado dele Bota as coisas na bandeja Aí, ah, vou lavar a mão Ó Um, dois, três, quatro, cinco passos Lavou a mão Voltou? Não precisa ficar lavando a mão toda hora Uma mesinha ali Ou uma bancadinha Eu tenho inclusive Isso daqui, ó Que eu posso depois colocar Ali na parede É de mármore, né? Então pra coisa de churrasco Fica ali no cantinho Pra você ter exatamente a bica Eu falei no vídeo, né? Que às vezes as pessoas comentam algumas coisas E me deixam um pouco Ansiosa E falaram Perdendo, mas isso é bobeira sua, né? É só, assim Claro, tem coisa que eu pego Muita dica de vocês E tem coisa que não dá pra fazer Tem muita coisa Nem sei quantos vídeos eu já gravei com esse look, né? Muitas coisas eu queria muito fazer também E aí quando eu já fiz de um jeito diferente Porque não era tão simples E outra coisa Da lavanderia ali fora Ali eu quero um espaço bem decoradinho A gente sabe que essas coisas de jardim demoram Com o tempo eu vou botar bastante plantinhas As paredes Trazer uma coisa meio, né? Eu botei algumas inspirações aí Eu também quero bastante um verdinho, assim Eu sei que hóspede não cuida tanto das plantas A gente vai ver se bota algumas Que não sejam verdadeiras também Mas que deem essa cara de varanda Uma coisa bem aconchegante E eu acho que a máquina ia quebrar um pouco da estética, né? Da estética, dessa coisa de praia, do ambiente Eu explico pra um Aí daqui a pouco comenta o outro Então é isso, gente A questão lá da máquina também é que Lavanderia não é assim que vai morar Uma família de cinco pessoas aqui Que tem que ter uma lavanderia Se a pessoa lavar, vai lavar umas pecinhas de roupa A minha mãe vai lavar uma toalha Um lençol Mas não precisa ter uma lavanderia Tem aqui essa corda Depois eu vou ver um sistema melhor Isso aqui foi bem improvisado, tá, gente? Porque eu já lavei roupa algumas vezes aqui E eu botei ali Mas eu vou ter um sistema pra ser Se a minha mãe quiser Vai ter varal de chão Mas se a minha mãe quiser estender lençol aqui Uma coisa que dá pra colocar a corda Depois de usar, recolher a corda Se vocês tiverem alguma dica, até deixa aí Então é isso, gente Vocês podem ter certeza que é assim É muita coisa pra decidir Mas eu fico matutando Matutando, dá pra fazer isso? Será que assim seria melhor? Aí eu vou no Pinterest Né? Lavanderia Área de rasqueira É um beijo Hum, realmente Muitos lugares tem a pia do lado Mas vai fazer tanta diferença assim No dia a dia? Não Então se Vou preferir não quebrar tudo Né? E depois Aí quebra A gente sabe, gente Quebou a parede Encontra um monte de problema Fura cano E dá problema E o pedreiro dá um orçamento E fala Ó, deu mais trabalho do que eu pensei Vou ter que te cobrar mais Ó, isso aqui eu achei que não precisava Vai ter que precisar, hein? Aí eu já tive fadiga suficiente com essa obra Então é isso Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de clicar em gostei Nem sei quantos minutos ficou Pra vocês que gostam de vídeo longo Né? Então um beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo